Aonde você está? Aonde você está? Tá, tá Aonde você está? Tá, tá Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais vida Eu me lembro de você demais Entre amor e as dores Eu sei que é assim Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e ilusões Eu quero paz Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Eu me lembro de você demais Tchau, tchau.